5 de julho, segunda leitura de um sermão de Santo Antônio Maria Zacaria, presbítero a seus confrades, século XVI. 5 de julho, segunda leitura de um sermão de Santo Antônio Maria Zacaria. 6 de julho, segunda leitura de um sermão de Santo Antônio Maria Zacaria. 7 de julho, segunda leitura de um sermão de Santo Antônio Maria Zacaria, presbítero a seus confrades, século XVI. 8 de julho, segunda leitura de um sermão de Santo Antônio Maria Zacaria. 9 de julho, segunda leitura de um sermão de Santo Antônio Maria Zacaria. 9 de julho, segunda leitura de um sermão de Santo Antônio Maria Zacaria. 9 de julho, segunda leitura de um sermão de Santo Antônio Maria Zacaria. já que começamos a seguir, embora de longe, os passos dos apóstolos e dos outros soldados de Cristo, não recusemos também participar dos seus sofrimentos. Empenhemos-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Nós que escolhemos um tão grande apóstolo como guia e pai, e fazemos profissão de imitá-lo, esforcemos-nos para que a nossa vida seja a expressão da sua doutrina e do seu exemplo, pois não seria conveniente que, sob as ordens de tão insigne-chefe, fôssemos soldados covardes e desertores, ou que sejam indignos os filhos de um tão ilustre pai, de um sermão de Santo Antônio Maria Zacaria, presbítero, a seus confrades, século XVI. Legenda Adriana Zanotto